Pois muito que bem é treta, é babado, é polêmica, e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, fomos de mais babado sobre a herança do Gugu? Pois muito que bem. Ontem o Fantástico exibiu uma reportagem sobre a briga pela herança bilionária do Gugu e as filhas gêmeas dele, a Sofia e a Marina. Elas revelaram como lidam com a mãe e o irmão em lados opostos de toda essa disputa, tá? Elas falaram também sobre o Ricardo Rocha, um empresário que entrou com a ação de questionamento de paternidade porque acha que é filho do Gugu. Isso tudo por agora, na última semana, tá? Essa é a última reviravolta do imbróglio, inclusive. Ele entrou com um pedido na justiça pra fazer exame de DNA. Ela disse assim, né, a Marina? Eu acho um pouco absurdo, esse cara é um pouco mais velho e o meu pai teria 14 anos. E se isso realmente aconteceu, bom, acho difícil ter acontecido. Caso o Ricardo seja filho do Gugu, ele, né, que é vendedor de automóveis atualmente, vai entrar na partilha e vai ter todos os direitos dos outros filhos. É claro que a gente não queria que isso estivesse acontecendo, mas é necessário ter tido audiências pra gente esclarecer a verdade, disse a própria Marina e a Sofia, tá? A fortuna deixada pelo Gugu é estimada em um bilhão de reais e a disputa pelo patrimônio envolve ao todo 11 pessoas. Na semana passada, vários detalhes vieram à tona, como o reconhecimento do testamento feito pelo Gugu, porque o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, atestou como válido o documento feito por ele, pelo Gugu ainda em vida, né? Que ele deixava 75% do patrimônio dele pros três filhos e os outros 25% pros cinco sobrinhos. Os advogados do espólio do Gugu não participaram da reportagem, tá? Porque eles disseram que não falam sobre questões que estão sendo discutidas na Justiça. Ainda correm em paralelo a ação do testamento, duas ações de reconhecimento de união estável e a do questionamento de paternidade movida pelo Ricardo. Ou seja, então são essas três ações que estão rolando por aí, tá? Além disso, pra Rose, né, que é a mãe dos três filhos do Gugu, ele não deixou nada, ela ficou sem nada. E ela tá reivindicando o reconhecimento da união estável dela em uma ação judicial. Mas a família do Gugu contestou e apontou que os dois eram só amigos. Eles tinham um contrato sobre as responsabilidades que dividiam com os filhos, inclusive. Só que a defesa da Rose alega que ela tava sob efeito de remédios quando assinou o tal do contrato, documento que vigorava enquanto o Gugu tava vivo. Outro documento que ainda veio à tona é uma carta escrita à mão em 2010, na qual ela afirmava saber que Gugu era homossexual e que poderia mudar a orientação sexual dele com orações e jejum. O advogado dela, o Nelson, inclusive, falou com o Fantástico e disse que a carta vazou fora de contexto. Sempre fora de contexto, né? E aí o advogado dela disse assim, ó, o casal passava por uma crise e nós temos ali uma mulher desesperada pra salvar o seu casamento. A Sofia e a Marina, que estão do lado da mãe na disputa, concordam que todo casal briga. A Marina chegou a falar, acho que isso foi uma discussão de casal, né? E completou que eles convivem como uma família normal, dando abraços, que o irmão delas, o João Augusto, que tá do lado do Gugu e não deu entrevista pro Fantástico, elas disseram que eles se veem, que eles se abraçam, que acontece tudo normal. Elas disseram que já tentaram falar algumas vezes sobre a disputa judicial pela herança dentro de casa com a mãe delas e o irmão, só que eles acabam deixando isso de lado pra não afetar. Elas disseram que a relação entre irmãos é muito mais importante. Os três irmãos e a mãe, eles moram nos Estados Unidos, tá? Mas eles vieram pro Brasil pra essas audiências na justiça. E se a Rose for reconhecida como companheira, ela passa a ter direito de metade da herança do Gugu. Só que no meio dessa treta toda, tem uma outra pessoa que diz que, na verdade, é ele que merece esse reconhecimento de união estável, que é o Tiago Salvático, que é chefe, né? Ele diz que é o verdadeiro companheiro do Gugu. Ele afirmou que o relacionamento deles durou nove anos. O advogado da Rose já rebateu isso e disse que é mentira. Só que o Tiago, né, o Salvático, ele também pede esse reconhecimento de união estável e não tem como os dois serem companheiros do Gugu. Então, se alguma dessas uniões forem reconhecidas, vai ser de um ou de outro, não dos dois. Ele ainda disse assim, ó, Isso foi o Tiago que falou quando deu entrevista pro Léo Dias, tá? Ele não revelou os nomes de quem se envolveu com o Gugu. Só que ele descreveu que quando os dois se conheceram durante uma viagem, né, até a afirmação do relacionamento, ele disse o que eles fizeram. O Tiago falou que eles têm uma conta conjunta na Europa, em que faziam transações de altos valores pra reservar hotéis, restaurantes e passeios quando eles estavam juntos. Ele disse assim, ó, Tem aquela pessoa que só eu conheço que dormia comigo que a vida me tirou. Jantamos dias antes de ele morrer na casa dele. Eu sabia tudo da vida do Gugu. Isso não tem cabimento. É triste alguém tirar uma pessoa da família simplesmente assim. As pessoas estão achando que eu expus uma coisa que é mentira. O Gugu era uma pessoa muito querida. Existia uma privacidade. Nós vivíamos apenas nós dois. Daria tudo pra ter ele aqui. Todos os amigos dele me conheciam. Babado, né? E hoje ainda teve o diretor Homero Salles, que é o melhor amigo do Gugu, falando que o próprio Gugu nunca teve nada... Tã-tã-tã-tã-tã lá com a Rose. Meteção com a Rose, que meteção não teve com ela, não. Ele disse que se apresenta, né, o Homero Salles, ele se apresenta como o melhor amigo do Gugu. Ele trabalhou com ele no SBT e na Record e disse num depoimento à Justiça que a Rose Miriam e que o Gugu nunca tiveram uma relação de marido e mulher. E que ela, inclusive, teria sido escolhida pra ser a mãe das crianças porque ela era de confiança. Eles se conheciam há muito tempo e eram apenas amigos. E apesar de terem carinho um pelo outro, a relação nunca evoluiu de fato pra outra coisa, né? No depoimento, ele contou que eles viviam tranquilamente até 2011, quando precisaram criar um documento pra criação dos filhos. Os papéis teriam sido indicados por um advogado que defendeu que a Rose deveria receber mais coisas do Gugu, além de ajudas financeiras. O Gugu já auxiliava com uma mesada e também com outras coisas, como trocar o carro, pagar a faculdade de medicina dela e tal. E as viagens feitas pelo então casal eram apenas viagens em família, quando estavam acompanhados pelos filhos. O Homero ainda disse que eles também dormiam, inclusive, em quartos separados na residência lá que eles moravam. O próprio Homero, que se diz melhor amigo do Gugu, inclusive expôs um acordo que ofereceu a Rose em 2019, depois da perda do Gugu. O desejo do Gugu era que a herança ficasse com os filhos e com os sobrinhos, porque sabia que a geração mais nova cuidaria da mais velha. E aí o Homero ainda disse, tá? No depoimento, depoimento esse, que veio à tona agora, que foi exposto e que quem contou tudo foi o Erlan Bastos lá no em-off, tá? E daí o Salles disse assim, disse a Rose que se ela entrasse com o processo, estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel. Eu disse que cederíamos um imóvel. Ela disse que queria um valor mensal. Eu disse que ela teria uma mesada igual da mãe do Gugu. E eu não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na justiça, jogarem o nome do Gugu na lama com toda essa exposição, ele disse no depoimento. Babado, né? Bom, essa história vai de mal a pior. Cada vez tem uma reviravolta nova, incluindo agora esse pedido de paternidade, né? Vamos ver como é que vai rolar, o que é que vai acontecer. E é claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais por aqui, tá? Muitas pessoas comentaram, inclusive, sobre a semelhança física de Ricardo e Gugu. Você tá vendo aí na foto. O que você acha? Você acha eles parecidos? Me conta aqui porque eu quero saber, tá? Tudo que rola no mundo dos famosos, na internet, explicadinho tintim por tintim em ordem cronológica, você fica sabendo sempre aqui no Já Contei. Agora você entendeu essa treta, né? Então deixa o like e se inscreva pra não perder mais nenhum lance. Te espero amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.